Mais ou menos assim, ó Vem! A bola é falsa, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Vem! E a mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar Mata a mercê de fazer amor A mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar Mata a mercê de fazer amor Quem tá feliz, dá um grito aí, alto as horas Vem! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor Quem sabe canta com o coração, vem? E a mala é falsa, amor Embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor Oh, 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 oh Iperaújo minha gente! Muito bom!